E hoje completa um ano do tornado em Chancherei. Depois daquele dia, a cidade virou um verdadeiro caos. Centenas de famílias precisaram de ajuda para reconstruir suas casas e voltar a ter uma vida normal. E muitas pessoas que auxiliaram as vítimas também precisaram de ajuda. É uma corrente de solidariedade que comove os profissionais até hoje. Veja na segunda reportagem da série Histórias de um 20 de abril. Era uma véspera de feriado comum até então. Nossa equipe de jornalismo produziu uma matéria no centro da cidade sobre Tiradentes, quando algo pareceu estranho. A incidência mineira faz parte da história do município. No momento da gravação, a gente percebeu um barulho muito forte. Primeiro parecia de um caminhão que estava sem freio, alguma coisa assim. Num segundo momento, a gente pensou que fosse uma chuva de granizo e estava pegando em cima dos telhados e fazia aquele barulho muito forte mesmo. Aí a gente saiu correndo para o carro e quando nós dobramos na Avenida Brasil, que a gente percebeu na nossa esquerda que era um tornado. A gente percebeu a formação do cone e tudo voando, tudo girando no céu. Então a gente se deparou. Nós tentamos se aproximar, tentar pegar uma imagem melhor dele, mas tinha uma névoa muito forte, próximo e a gente chegou a pensar que ele tinha se dissipado. O tornado foi uma surpresa para toda a cidade. Desprevenidos, poucos moradores conseguiram procurar abrigo para se proteger do fenômeno. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 95 pessoas procuraram ajuda no hospital e no pronto atendimento da cidade pouco depois do desastre. E no meio daquele caos, o trabalho de profissionais de resgate e da saúde foi extremamente importante. Mas para quem precisou atuar em ambientes de tanta dor, a rotina foi transformada. No Hospital Regional São Paulo, as primeiras vítimas começaram a chegar pouco depois do fenômeno. O atendimento seguiu noite adentro e pelos dois dias seguintes. Fui acionado em casa e a imagem que eu tenho foi o momento que eu cheguei no Hospital São Paulo, que eu estacionei meu carro até em local proibido aqui na frente. E eu observei que a rua estava completamente tomada de pessoas, de ambulâncias, de viaturas da polícia. E entrando no Hospital São Paulo, a cena foi desoladora. A gente não conseguia separar o que era triagem, o que era pacientes aguardando, o que eram pacientes em mar. Era um mar de pessoas adentrando a todo momento aqui no Hospital São Paulo. A enfermeira Célia teve a casa atingida, mas foi para o hospital mesmo assim. As pessoas mais graves já tinham sido conduzidas para Chapecó, né, e os que foram para o centro cirúrgico já estavam encaminhadas, mas a demanda continuava vindo. Eram cardiologistas, ortopedistas, cirurgiões gerais, clínicos, todos profissionais. Por mais que eu estou há quatro anos trabalhando com medicina de emergência, a gente está acostumado a atender pacientes graves, mas aquele cenário realmente foi bastante chocante, né, pelo desespero das pessoas, não somente por problemas físicos, mas por estarem abaladas emocionalmente. Na tarde de 20 de abril, o Corpo de Bombeiros atendia com cerca de 15 pessoas, entre o administrativo e as guarnições de socorro. O tenente Allan, por exemplo, estava de folga em outra cidade, quando uma mensagem de texto chamou a atenção dele. Um pedido de ajuda, né, precisamos de ajuda. E aquela simples mensagem tão pequena assim, mas pela gravidade que já se mostrava da situação, nos chamou muita atenção. Ao chegar na cidade, ele constatou que havia muito trabalho a ser feito. Foram cinco dias sem descanso. Isso foi extremamente desgastante, porque além de todo o trabalho, do esforço físico das equipes em campo, a gente tinha também toda a parte de logística e de comando da operação concentrada aqui no Corpo de Bombeiros. Quando encerrava o dia das operações, recolhíamos o efetivo, o pessoal ia para o descanso, nós iniciávamos o planejamento para o dia seguinte. Quem também trabalhou sem folga foi o soldado José. Ele teve a função de montar geradores para manter o quartel em atividade durante os dois dias em que a cidade ficou sem luz. A gente restabeleceu comunicação via rádio, telefone foi no outro dia, né, então a gente priorizou geradores para alojamento do pessoal e a nossa comunicação em si, né. Nos dias seguintes ao desastre, cerca de 100 bombeiros foram mobilizados em todo o estado para auxiliar as vítimas. Polícia militar, exército e outras forças foram acionadas. Um trabalho conjunto para tentar limpar a cidade, minimizar os prejuízos e levar ajuda emergencial às famílias. Apesar da experiência no atendimento de desastres, algumas cenas não vão ser esquecidas pelos bombeiros. Isso vai ficar marcado para sempre, né. Isso não tem como dizer que não vai ser marcado. As primeiras vezes que eu saí a campo, chegar na casa dos nossos bombeiros, né, dos nossos colegas de fardo, daqueles que foram atingidos e tiveram, principalmente, três ou quatro deles que tiveram toda a sua residência destruída, né. Eu me lembro de ter chego na casa de um deles e o pessoal estava retirando algumas poucas tábuas que restavam da casa dele e eles não tinham, não tinham, é, para onde ir no momento, né. Então, é... Passa um filme na cabeça, talvez, de se encontrar na mesma situação? Com certeza, foi uma situação bem difícil. Amanhã, a gente mostra o que mudou na previsão de desastres após o tornado em Xancherê e as histórias de vítimas que tiveram as vidas mudadas depois da passagem do fenômeno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho